Ou seja, na Copa do Brasil não tem aquele papo de gol fora de casa como critério de desembate. Então se o jogo for 0x0, 1x1, 10x10, 1000x1000, teremos decisão por pênaltis. O trabalho tático do Jair Ventura, que vai preparar o time amanhã para esse jogo de quarta-feira, será realizado nesta terça-feira no palco do jogo, na arena, com portões abertos, tanto para a imprensa como para os torcedores que trocaram alimentos pela entrada. A casa estará cheia, portanto, amanhã no treino e lotada no jogo de quarta contra o Flamengo, valendo a vaga na decisão da Copa do Brasil, mais de 38 mil ingressos vendidos antecipadamente. Talvez uma única mudança em relação àquele time que iniciou diante do Internacional no final de semana, a volta do Ralf, que cumpriu a suspensão automática. Mas, por enquanto, não podemos descartar a utilização do Gabriel como primeiro volante. É praticamente certo que o Jair manterá o esquema sem o centroavante de ofício, sem o nove de ofício, que seria o Roger. Centroavante, uma moda antiga que não pode jogar pelo Corinthians na Copa do Brasil porque defendeu outra equipe nessa mesma competição e o substituto dele, imediato, está machucado.